Você já foi acampar e quando você entrou com aquele menino que você tinha pouco tempo de relacionamento Na verdade um pouco, um tempo legal Só que quando vocês foram acampar, simplesmente na hora que você entrou dentro da barraca Você passou um tempo com ele em um lugar onde não circula muito ar E pensou, meu Deus, que cheiro de c*** Ele soltava esse cheiro dele, mas você nunca tinha percebido Falando em barraca, hoje o episódio do Pesadelo na Cozinha que nós vamos ver hoje É o La Cabana Um episódio assim mais romântico Porque cabana me lembra romantismo, né? E me lembra o filme Montaigne Como que é aquele filme lá? Gente, já viram esse filme? Eu lembro até hoje quando eu era criança Passou na TV Globo um filme dos cowboys Da montanha O cowboy subiu na montanha Quando eu vi o cowboy aqui no outro Gente, aquele filme marcou pro resto da vida O da cabana P*** que marinho Hoje em Pesadelo na Cozinha Você tem tudo pra ser o melhor É que vocês são o pior Mas o que você pensa? É engraçado isso, né? Todos nós, né? A gente tem tudo pra ser o melhor Mas p*** que pariu Que nojo Nossa senhora Olhei pra frente e arrependi Meu Deus O que é isso aqui? Meu Deus Parece um pente de rato O cara, dentro do teu sabão Dentro da louça Souza Onde é que essa p***? E vaza daqui, ó Vaza, vaza daqui P*** que tá acontecendo, hein? Fria de novo na mesa, p*** É que não dá, hein? É a motilha da fria P*** que tá fria Daí vem o outro aqui Daí vem o outro aqui Daí vem o que? A gente tira esse cara aqui Mãe, eu tô com várias mesmas atrasadas Já percebi que eu andei Queira isso aí Vê esse café Isso aí Vê esse café Não é café Caralho, velho Ô, esse episódio vai ser bom Tô animado já Estamos em São Paulo Em Moema Onde... Caraca, peraí Deixa eu dar um contexto Pra você que é pobrinha De outro estado Gente, Moema É tipo assim Um dos bairros mais caros De São Paulo Quem que mora em Moema? Só milionário Eu não tô brincando É um bairro muito caro Gente, pra você ter noção Um kitnet Que aqui em São Paulo O pessoal chama de estúdio Custa mais ou menos Uns quatro, cinco mil reais Quatro, cinco mil reais Um apartamento ali Dos seus trinta e cinco Quarenta e cinco metros quadrados É em Moema Que está o La Cabanha De comida argentina O restaurante começou Há quinze anos atrás Antes de tudo Eu tinha um boteco Ah, gente Comida argentina Eu tenho quase certeza Que comida argentina É carnes, não é? Pedaços nobres de carne Não é aquelas carnes Que escuta Yu-Gi-Oh Não Carne que é Yu-Gi-Oh Carne que é... Mano, eu sempre esqueço O nome dessa carne Aquela carne Que o boi chora pra morrer Sabe? Aquela carne cara Pra caramba Que cara de bicheiro Do caralho Cara, esse cara aqui De dia ele cozinha De noite ele vende Jogo do bicho Olha a cara desse filha da puta La casa Todo o dinheiro E eu entrei Com o conhecimento Ele ficou comigo Durante seis anos E nesse período Tivemos muitos problemas Ele bebia muito Mano, a maioria dos restaur... Olha, paremos no frame aqui Olha Ele sendo ameaçado De encherar O produto da Virgínia Tô brincando, Virgínia Mano, a maioria dos restaurantes Que nós vem aqui O cara trabalha anos, né? O cozinheiro Às vezes trabalha mais tempo Do que o dono Que às vezes trocou de dono Oito vezes Trocou de dono E é o mesmo cozinheiro ainda, né? Por que os cozinheiros Não ganham um restaurante Como uso campeão? Meu pai fazia isso Sabia pra roubar terreno Não é roubar A parava é ruim Mas meu pai Ele teve um terreno lá de casa Que ele ficava limpando o terreno Aí ele falava assim Não, desse terreno vai ser nosso Eu falei, pai Mas não tem dono no seu terreno Mas é uso campeão Eu falei, oxe Eu uso campeão do terreno Muito Mal tratava clientes Os clientes reclamavam muito Da postura dele E aí chegou uma hora Que eu falei Não acho que não dá mais Ou tu ou eu Aí eu acabei assumindo a parte dele Paguei o recurso Paguei a parte que ele tinha Que ele tinha direito na casa E acabei assumindo a casa Atualmente Juan é mais um funcionário Do La Cabanha Mas ele ainda se comporta Como dono E não respeita Ah, mano É porque ele era dono Então, velho Ah, é hierarquia, irmão Ele não vai voltar pra trás Fala o que é a mesa A mesa que vinha de volta Não me falou o garçom Não, tem que saber a mesa Porque não sabe qual que é a mesa Eu sei, não Eu sei o garçom querido Eu sou cozinheiro O La Cabanha Já teve seus dias de glória La Cabanha Eu tava falando errado Eu tava falando La Cabana É La Cabanha Agora, agora acertei Não tinha entendido que era assim Só que hoje Acumula dívidas E está praticamente falindo O erro Foi que recebeu Muito dinheiro de golpe E se lhe foi O pensamento Mudou Quando viu o dinheiro Porque estar acostumbrado A um botequinho Que vendia picadinho De R$3,50 E venderam Um promédio De R$100 por pessoa Porra, mas sem conta Pro polícia Tá falindo essa porra Poxa, tem que chamar Um jacã Tem que chamar um padre Tem que chamar Um caminhão de prêmio Do Faustão, velho O Luciano Huck Pra dançar duas Do Michael Jackson Dar um dinheirinho Pra subir de caixa A casa é grande Para poucos funcionários São apenas dois garçons E um churrasqueiro Nossa Cara, é essa chapa Aqui do filme O Poço Caralho Chapa desce em degrau Mano, que foda Tá demorando um monte Vai cuidar de tua serviço Vai cuidar de meu Ele fala assim Do chefe, velho Imagina como que ele trata Os amigos dele Você tem a pressura agreda Porque o cliente Não paga pra isso Cuide de tua serviço Quem faz merda aqui Tá demorando Na cozinha falta gente Antigamente eu trabalhava Com cinco funcionários Na cozinha E na ocorrência da crise Eu fui rodando gastos E para piorar Juan ainda desrespeita Os funcionários É estúpido Não sabe tratar ninguém bem Eles acham que Ele que é o superior A todo mundo Ele acha que ele tem Que mandar todo mundo Mas não é assim Olha pra gente aqui, Juan Como é que ele Deixa pra boletar Mas peraí Eu tô confuso, mano O chefe é esse aqui O outro Chefe é dois chefes, né Ele não é mais chefe Só o calvo Ah, é verdade O argentino não é mais chefe Cara, esse cara é muito ignorante Esse chefe novo aqui, velho O cara é um carrasco, velho O cara é um bruto Um brutamonte, porra Poxa, eu já jogava um ovo quente nele Uns ovos meus Já jogava um omelete nele quente, cara Desculpa, a gente não gosta de violência Não gosta de jogar comida nos outros, não Só se pedir Com muitas brigas E um ambiente de trabalho péssimo É impossível dar certo É um milagre que a casa ainda esteja aberta Você tá aguentando este ano Eu pensei que não pensava deste ano O Chacan tem que tomar a frente do Oliveira e do Juan Deixar ele liderar a equipe Pra ver o que vai dar Você tá alcoolizado Deixa eu terminar Abre a casa Deixa eu tomar Assume pra mim, mano E eu coloquei como meta Nem que eu tenha que trabalhar sozinho aqui dentro O restaurante não vai se afundar Mano, mas assim Eu acho que ele assumiu a posição de chá Chefe Mas claramente ele tá sobrecarregado Ele tá fudido, mano Tá sendo grosso Tá bravo Isso acontece o que? Quando você tá sobrecarregado Entendeu? Porque você perde a cabeça Você não age com a cabeça Entendeu? Você age com o sentimento da hora Que você tá bravo Que você tá com raiva Gente, será que quando eu tiver filho Eu posso fazer meu mês versário de Jacan? Cara, eu queria fazer um mês versário Meu filho de pesadelo na cozinha Fazer um mês do cachorrão Outro mês ele de freezer Por isso que estou aqui pra visitar Tá acabado Vamos ver Vamos ver Olá, tudo bom? Essa cortina da casa do sítio do pica-pau amarelo Não dá não, né? Esse é o Juan? Olá, Juan Tudo bem? Tudo bem O nosso chefe O nosso gasto da casa Filho, chefe Por que você está de roupa na cozinha? Hum, agora a confusão começou Estou de roupa de cozinha Você não deve colocar de roupa? Mas o comentário meu foi meio sessão da tarde, né? Caramba, essa duplinha Vai dar o que falar Vamos ver Porque queria apresentar que é cocinero Mas ele é desse jeito, né? Essa aí, hein? Sempre assim Mas eu acho que não Mas Cada um deve usar as roupas que correspondem à sua opção A postura E eu uso o quê? Porque, por exemplo Se eu der um zoom out aqui, ó É igual a Crazy Frog Essa é a roupa dos streamers, youtubers Por que você decidir abrir o restaurante? Como é que você decidir abrir o restaurante? No mês, começamos como sócio Hoje em dia, eu troco a casa sozinho Juan, apenas me presta assessoria O que é a ideia de me chamar? Então, Jacão A ideia é que eu estou com muitos problemas internos na casa E espero que tu nos ajude a esclarecer alguns problemas que temos aqui dentro Tem uma mesa reservada pra mim? Por favor Mesa 10 Deixei a mesa 10 O restaurante, gente O restaurante bonito, ó Na reforma, vai penar o pessoal da equipe do Pesadeiro Com aquele orçamento de um pão de queijo E um gole de Guaraná, né? Pra fazer a reforma Porque, tipo assim Já é bonito, velho Não tem muito o que fazer Talvez dá um grau na cozinha lá Que deve ter rato encontrado aí nessa cozinha Mas, tipo, é um restaurante bem bonito Ah, eu não achei tão ruim, não Apesar que essas fotos aqui é do banco de imagem, né? Eu dou meu c... de ré Se eu pedir um prato desse daqui de linguiça Vê as linguiçinhas assim É igual um aro de bicicleta Não vem, gente Tá pensando Experimentar um pouquinho de tudo Pra ver como que é essa comida Rinos Tem na chantina isso aí, não? É rinomes Se comem muito Então vamos Rinos? Porra, mais uma vez Eu vou trazer uma crítica aqui Por que que tem o rinos E não tem o tristinos? Porque a sociedade Tá preocupada Só se você fez o palhaço rir Mas a sociedade Não tá preocupada Se você tá triste, entendeu? Só tem o rinos, velho Não tem o chorinos A farinha de vegetal É uma carne Pra ver se você faz bem na carne Bife de ancho E fada A gente, de onde veio o Datena? Ah, não É o mesmo cara Nossa, ele botou o óculos e mudou de pessoa Que isso? Caralho O cara mudou de personalidade Botou um óculos É outro ser humano, velho Eu achei que era o Datena, velho Do nada Falei, nossa O Datena veio servir O pessoal cadeirado nele Mano, mas ó Eu vou falar pra vocês Eu vou botar Ó, vai ver Como um óculos muda o ser humano Ó, sem óculos Normal Um óculos Oh my God Não, tô brincando, gente Pelo amor de Deus Não, porque tipo Tem referência aí Quem pegou, pegou Mas tipo assim Cara, o óculos ele dá um Será que se apio não dá, velho Na parada? Olha isso aqui Tipo assim Eu fiquei, mano Um gato Tá ligado? Só porque eu botei um acessório no meu rosto, cara Incrível Eu vou beber, Bel Começa pra uma água Tá Com gás, sim Com gás, velho Com gás, gelo limão Pra que água com gás, velho É pra azia, mano Água com gás quando você tá com azia, velho Água com gás você peida pra caramba Fica com o estômago inchado Parece um bacu Não parece? Não fica peidando Fica todo nervoso Não gosta de água com gás Tem vinho em taça? Tem vinho em taça E tem um garrafinha, melhor Não, pra ser um em taça Mas tá seguindo a sua escolha Juan aparenta ter controle E saber tudo do restaurante Mas Jacquin sentiu falta De um atendimento mais profissional Pedi muita coisa Não adotou nada, né? E de jeito que eu gosto de tracar Porque que gosto sou eu Que vai pagar a conta sou eu Ninguém me pedi nada Parece que o óculos disse tudo aquilo Conversa e decida bem para os outros Olá, com licença Por favor Você tem que ter conversa, senhor? Por favor Eu sou o Daniel Nossa, um pão seco de dois mil nós Tudo bem? Tá bom? Vou trazer o leitinho só aqui Eu sou de azeite Conta isso aí pra mim Vou trazer o leitinho O que que ele falou aqui? Chumi-chumi Feito de ervas Ceboinha, salsão e óleo Ah, os molhinhos estão bonitos, galera Chumi-churri Bussarela de búfala Você que é pobre nunca viu, né? Eu quando vi, fiquei com nojo, gente Porque eu achei que é testículo Ninguém me avisou direito Mas depois é queijo Eu descobri que é queijo Azeitonas pretas Vinagrete e cebolinha Cebolinha, nada a ver Essa cebola aqui, né? Você tem vantagem de comer esse negócio? Azeite tá suja aqui Olha aqui, tá colado Uma coisa aqui Tem cheiro de velho De acidez É que tem nada pra fazer A gente não vê só uma chantina Não é? Olha a mussarela Deve ter mais Muita ó Pimenta Vindo com a carne A gente vai ter um Provo de sal aqui Deve ter um pouco Uma cria de madeira Esse aqui sem gosto Dessa categoria É ruim É, deve ser mais baratinho Apesar que vocês estão cobrando 100 conto por prato, velho Poderia ser uma mussarelinha De búfalo boa, né? Você que serve assim Pra água, o vinho Tudo ou o garçom? A veces sim A veces não sei A maior parte das vezes Quando tem muita gente Entendi porra nenhuma Olhei pro lado aqui E falei Vou ficar só no áudio Vou ver o web e o whatsapp Entendi porra nenhuma Você lembra que eu pedi água Congelou limão? Congelou limão? É Mas esqueceu Não lembrei Pelo menos é sincero, velho Falta sinceridade no planeta, cara Ele falou Pra ser sincero Não lembrei mesmo, não Não vou criar uma história triste aqui, não Entendeu? Não vou criar um enredo Entendeu? Eu não lembrei, irmão É que é caro esse vídeo Não tem como ser ruim É pronto, né? Tá na ladega Tá na ladega Tá meio quente Tá meio quente Tem que arranjar uma coisa pra criticar, né? O malvado favorito Tô sozinho no restaurante Tô sozinho no restaurante Foi uma coisa que eu pedi Uma água com gelo limão É, começa pra uma água Hunga, hunga Hunga Gelo limão E sempre pede isso E a água tá quente A água tá quente Quente O vinho tá quente A moça e a galera tá quente Nunca conta normal Cara, não tem geladeira, velho Tá tudo quente, mano Pior que eu vou falar um bagulho pra vocês Eu gosto de coisa gelada, viu, gente? Eu gosto de coisa bem gelada Tipo assim Quando eu vou beber refrigerante Suco Primeiro, tem duas coisas Se é suco Eu peço Ó, vou dar a dica do pobrinho pra vocês Hora do tutorial Música de tutorial Dica do pobrinho pra você aí de casa Como que você vai fazer Pra você lucrar Na hora de pedir um suco Não lucrar Mas deixar de perder Vamos lá, vem comigo Oi, seu garçom Tudo bem? Pô, boa noite Eu vou querer um suco de laranja Mas eu tô meio ruim na garganta Você pode trazer ele sem gelos? Vai vir a porra De um copão de suco de laranja Do tamanho da perna De um bebê, assim Um copão de suco de laranja Aí, quando chegar O sucão de laranja Você vai falar pra ele Garçom, faz um favor Me vê um copo com gelo Aí você vai falar Nossa, Bruno Mas eu não falei que tava com dor de garganta Irmão, você não tem que dar satisfação pro garçom Você só tá pedindo um copo de gelo Às vezes você quer lavar sua mão no gelo Às vezes você tem tradições antigas Fala Um copo, por favor, com gelo E quando chegar o copo com gelo Você vai despedaçar O seu suco de laranja No copo com gelo Irmão, o seu copo de suco Vai virar três copos de suco E eu que diria Eu pedi um aleluia sal de pás O que você tá demorando, só? Não compreendo Mas já pode servir? Sim Tá brincando comigo? Não, não tem cliente aqui Você pergunta se pode servir ou não pode servir Tá bom Um cliente aqui Desculpa Eu vou esperar, né? Você vai perguntar se pode servir Tá bem Tá bem Olha o climão, velho Depois de tanto esperar A empanada chega Cadê? Desculpa Vou julgar um pouquinho É meu papel A empanada não tá vindo, tá? A empanada chega A empanada não chega Editor, zoom na empanada Cadê a empanada? Só vejo um dedo Olha Ah, velho, tá de sacanagem Mano, ela é prensada a empanada, velho Muito obrigado Nossa, que minuto, velho Olha se é boa Nossa Essa que é boa Massa da cruz O reche é muito moído É só elogiar que nós toma no cu Eu tenho uma espiçaria muito forte, velho Que parece ser crocumano Eu já comi muito empanada Se isso aqui é empanada Eu sou padre Inclusive Empalhadas da Paola O Masterchef gosta demais, viu Paola Teve uma vez que eu critiquei você Que veio empalhada errada Você mandou um monte de empalhada aqui pra casa Pra pedir desculpa Então um beijo pro pessoal da empalhada da Paola E se quiser mandar mais Tá lá guapo Vamos mandar mais, gente? Faz tempo que esse relacionamento afastou Na época eu era bem pobrinho Não tinha seguidores Agora a gente faz um barulho legal Manda empalhadas hoje Mano, pode ser, viu? Porque se a churrasqueira tá dando problema Tem um monte de prato que não tá saindo direito Provavelmente se empalhada é comprada Isso aqui é uma churra, na verdade Isso aqui, ó Linguiça Nossa, tá muito feio, velho Desculpa, galera Tá tipo assim Não, tipo assim Tá bonito pra você de casa comer Pra eu comer aqui na minha casa Imagina você leva a sua gata Ou seu gato Junta 150 real Que é o preço do prato nesse lugar Você fala Eu quero impressionar ela Vou levar ela num lugar Que vai mudar nosso relacionamento Aí você chega Essa linguiçeta aí Que parece uma corneta Ah, galera Pelo amor de Deus, gente Tá muito feio, galera Isso aí é empanado Tem empanado? Tem, eu abri tudo Tá feito aqui Não Comprado Comprado? Comprado Mas eu vou te falar Não me agradou muito Pode avisar lá Não te agradou? Não Não bosta, né? Nenhum sabor? Nada, é quase Fala assim que a massa tá crua Totalmente fora No padrão De argentino Eu sou de outra ideia Na noite anterior Vineram nos argentinos De argentinos Comeram 10 empanadas na mesa E ainda pediram para viagem Eles estavam bêbados Acho que existiria um grupo De 10 argentinos no Brasil De rolê Estava todo mundo bêbado Oxe, se você desse um rato Para ele, eles comiam E ir embora feliz Com as críticas de Jacquin Juan resolve pressionar a cozinha E o clima começa a esquentar Tá demorando muito Vai cuidar do teu serviço Lá com o cu de meu Esse tempo é o professor agrero Pô, cavalo careca Homem horrível esse aí, hein? Véi, quem que trata a pessoa assim, cara? Pelo amor de Deus, gente Ô, o cara vem namorar Perguntar que hora que ficava pronto Você não paga para isso? Cuida do teu serviço Quem faz merda aqui é todo Olha lá, véi Tô faltando uma panelada, véi Mano, isso aí eu compro a briga do Jaquinho, viu? Sabe por quê, mano? Tipo assim, imagina Se um restaurante com uma pessoa só na mesa A mão que é um baita do ser humano Expansivo Tem o seu local no espaço-tempo, né? O Sérgio Foguete explicaria melhor Esse negócio da física do que eu Mas tipo assim, uma pessoa só Demorar tudo isso Imagina eu se eu for em família nesse lugar Poxa, eu vou demorar 3 dias pra comer Olha, mas o da Teninha é um carrasco também, hein? O da Teninha Da Teninha, olha Esse restaurante, nós tínhamos que levar um palco pra benzer esse lugar Tá uma energia negativa, meu Conta com a minha ajuda Você é de mim ou não? Quer fazer? Faz Ou deixa eu fazer só Tem um queijo pra me botar no purê, cara? Não tem, não tem provolone? Não tem provolone Tá meio joão bobo Tá meio de simples quando perde o controle do personagem, não tá? Porra, vai ajudar ou não ajuda também? O cara ao invés de ajudar já pega uma frigideira Já começa a cortar um negócio O cara tá igual um Sims, assim, ó Posso ajudar, João? Ele é assim, ó Leva os acompanhamentos primeiro Tá legal, viu? Isso aqui é purê de papa Ah, eu gosto Purezinho de batata Chama papas, inclusive, gente Lá no México, quando eu viajei Porque eu sou um rapaz viajado Gente, foi um trabalho pra eu lembrar esse papas Toda vez eu esquecia, velho Eu ia em qualquer restaurante Eu, papa, vou comer não Vai que é de respeito com o Cris Aí eu ficava lembrando Meu nome, papa é batata, Bruno Ai, tá bom, desculpa Papa é batata Aí eu comecei a comer papa Já cansado de tanta demora e desculpas Finalmente Jacan recebe Talvez os humilhados acabam de ser asfaltados Galera, mas vamos falar sério Essa carne aqui tá uma bitela, viu? Olha a gordura desse bichão aqui Tá maluco Isso aqui é a perna inteira do boi Então, isso aqui é a carne Agora é o Oliveira Uma pergunta Ninguém me perguntou o ponto da carne que eu gosto Não Por quê? Deveria ter perguntado Geralmente a orientação é que perguntam Mas quem é o patrônico? Eu Porque se não todo mundo perguntou para os clientes Como quer o ponto da carne Então, Jacan, mas é essa Isso já foi falado dezenas e mais dezenas de vezes Só que tem hora que É uma irresponsabilidade Aí é uma falha da casa Tá no ponto bom O ponto da carne não era do jeito que ele gostava? Não, eu queria me esqueci Eu esqueci que dei pedido Ah, tá um ponto bom, não tá? Eu gosto de carne assim Eu não gosto de muito cru Também não gosto de muito passado Isso é purê? Bom? É muito congelada Isso é batata congelada? Não, não é congelada Tem que estar de batata congelada? Não, mas não é Aqui não é bom, não Não é bom Não é Batata é ruim? Isso é Batata, como que é a batata, né, velho? Batata, mano A carne é de qualidade É bom Saboroso Gostoso Que sorte der Que o ponto Que o gola Eu vou ver aí Ele é A carne lá pro vô A carne, eu coloquei Excelente a carne Morrida A batata pro reféu Eu vou ver Eu não paro pela carne Quem tem um tratamento melhor? Por favor Eu não pedi pra o senhor Uma paria vegetal? Tá meio certo Cadê ele? Me dei Eu me esqueci Esqueci? Esqueci lá ou eu vou sair? Me olvida Me esqueci Ele é suma, eu gosto dele Eu tô começando a gostar do Fausto Você lembra que eu pedi água Congelou limão? Esqueci Não lembrei Esquece tudo, tadinho Ele tá mais velho, mano Montou o ponto na carne que eu gosto Eu me esqueci Porque a paria é de vegetal Olha Esqueci Compilados de vez Que o da Teninho esqueceu alguma coisa Pode venir outro dia? Mas eu quero conhecer aqui dentro Me acompanha lá Acompanha Agora separa os homens dos meninos Senhoras e senhores Estão prontos Para vir a porqueira Esta é a parrilla A gente tá suja aqui É churrasqueira suja É carvão, cinzas Quanto tempo você não limpou essa? É um aninho praticamente Mano, ele é muito sincero mesmo Tá ligado? Muito sincero Caralho Ele é sincero demais Não precisa Mano, avisa ele Cara, sei lá Não sei se é as origens argentinas Um abraço aos fãs argentinos aí do chat Porque, meu Deus, cara Um ano sem limpar, mano O Jacquin tá até em choque Ele falou Mano, eu não esperava Eu esperaria que você mentisse aqui, velho Passar na grila Sério? Que? Mostrar como eu quero fazer isso Não, 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 não Conclui de nada Gente, foda-se Eu nunca mais vou comer fora Eu vou plantar A partir de hoje Eu vou plantar minha comida Eu queria contar de alguém Que manja de agricultura Um contado de adubo Eu vou plantar feijão No meu jardim Eu não como fora mais, mano Ele botou no chão Não é possível, velho Meu Deus Mano, pela... Velho, mudou Mudou, mudou a pauta Põe agora o que a gente vai ver Celso Russomano e sua equipe O PROCON A Defesa Civil A Vigilância Sanitária Vai entrar... Gente, que nojo Você falou que as patatas não são congeladas? Olha, isso aqui é a poção de patata que eu comi Não é? É verdade Não, isso aqui não é patata Isso aqui é... É patata industrializada Ai, gente, pai, no amor de Deus Restaurante não compra uma batata Poxa, isso aí é de burguês safado Igual eu compro feijão de caixinha Não, o restaurante o mínimo que eu espero É uma batatinha, né? Uma batata verdadeira, porra Nossa Senhora Juro por Deus Dependendo do dia que eu tivesse Eu ia achar que é carne de gente Olha, não parece a perna de uma senhora? É que que é lá no fundo? É a ilapia pra lavar louça Ó, pia zona, hein? Vamos lá, gente, ó Oxi, desceu pra mim Que isso? Ó, aqui o lavador É, os dois da cozinha Que não tava falando Pia, churrasqueiro e cozinha e fogão Olha aí, é fio desencapado de gás Nossa Senhora Nossa, gente Tá feio o negócio, tá feio Tá culpa de vocês Não é culpa dela, sozinho, não? Ó, não abre isso não Tá saindo aqui? Não abre não Meu Deus, isso é Puta que pariu Não, 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 não Nossa, véi Você foi num cemitério Desenterrar um corpo Não tá sujo assim Do jeito que tá isso aqui Véi, tá Mano, tá podre, véi Tá com bicho Olha o cheiro disso Mas se vem um Se vem um Se vem um cara aqui Olha a p***, mano Se vem um cara aqui Ele vai abrir Ele não vai perguntar pra você Se funciona ou não funciona Sabe o que ele vai fazer? Ele vai interditar Isso aí, só me engano Entendo que existe O entretenimento, né No pesadelo na cozinha Mas cara Os caras tem que ser muito Maluco pra levar Até o fim esse programa Véi, às vezes Tem uns restaurantes Que é muito sujo, mano Eu vou deixar vocês Mas eu gostaria Que venha essa cozinha limpa Por favor O mais rápido possível Ok O que eu falo O mais rápido possível É agora Bora Sabe o que é o pior? Estava sozinho Dentro do restaurante Foi um desastre Estou muito preocupado Em breve eu estou aqui Ainda mais que depois Que passou a vassoura na chapa Estou um pouquinho preocupado Com a esperança De encontrar a cozinha Minimamente limpa Jacquin volta a ver O restaurante funcionando Mas o chefe Continua achando Coisas erradas Você arrumou a câmera fria? Sim Vamos ver Tá fedendo aqui Olha isso Morango Tá com bolor Nossa o morango com fungos O morango tá com cabelo É normal, Jacquin? O morango do tio tá com cabelo Você não viu esse morango? Tava limpando aí agora o menino Eu tava em outra função fazendo Puxa menina O carro tá funcionando Tinha um problema no almoço Tinha um problema de cá A sourinha atrás, né? Eu reparei Você reparou? Olha lá onde tá a vassourinha lá guardada A vassourinha pra limpar a chapa Cada um pega a sua posição Eu quero ver a perfecção Tá um pouquinho mais limpo, né? Dá pra fazer Onde você vai trabalhar? Vou apanhar o Léo na cozinha E no salão Vai entrar Você vai ser o chefe que vai no salão Esse ou vai ser o cara do salão que vai na cozinha? O cara do salão que vai na cozinha Apoi a cozinha E a doma, onde é que ela vai no meio? A doma fica na porta? Nada a ver eu ter uma doma dessa daí, gente Se eu comprar Eu tenho que ser chefe pra comprar? Tenho que dar algum papelzinho Tipo curso, comprar Tipo ensino médio Tem que ter? Eu queria ter uma doma dessa Eu acho sexy Os clientes começam a chegar Opa, bão Pode escolher uma mesa de quatro lugares? Fica à vontade Tudo bem? São três lugares? O conversão ainda tá começando na avatata Chegou muito cliente Estou meio preocupado Imagina, gente Tem um cara assim Vé, isso aí eu adoro Que os caras fazem o restaurante Bota quarenta mesas E aí quando enche Os caras falam Pô, encheu demais Pô, tem quarenta mesas, pô Por que que você tem quarenta mesas? Tira trinta, deixa dez Então, véi Por que que tem quarenta mesas? Pra atender quarenta Quarenta mesas, pô Aí vai descascar senhora agora? É, tinha que fazer Tava limpando a cozinha Gente, que está anotado Esse restaurante Chegou de cliente Um tá na cozinha só Cadê o patrão Oliveira Que falou que vai ajudar na cozinha? Vou buscar Oliveira Eu vou botar aqui na cozinha Pra trabalhar Eu não vou trabalhar não Eu não vou trabalhar Aqui hoje Oliveira Pô, vó Oi Eu não sei É bom que você vai na cozinha Ajuda na cozinha Sim, porque o meu irmão tá sozinho Ah, eu vou Se todo mundo tira as comandas Todo mundo tira as comandas Todo mundo faz as comandas Tá Se a bebida Esse aqui não vai sair nada Tá, não vai botar o careca na cozinha Esse careca aí é um íntimo, pô Bota o argentino Que era o antigo dono também O argentino cozinha, né? Oliveira deixa o salão Para dar uma força na cozinha Olha, o que que tem de carne aqui, Léo? Pra sair Os com chouriço E o salmão, né? Tá, deixa comigo Mas não tem mais comandas? Não tá chegando as comandas? Não chegou, não vê as comandas Tão presos no salão Cadê o Juan? O Juan, o Juan Cadê o Juan? O da Teninha Tá, gente O da Tenna Parece que tá enfetizado Pro acereita No meio do salão Andando igual o João Bobo Todo perdido O Juan resolveu Por conta própria Tirar os pedidos Opa, para que eu queria ver o preço, cadê? Volta. Opa, quanto que tava na época aqui? Olha lá. Servem duas pessoas, filé mignon, molho madeira, 195 reais. Pra você comer aquele morango cabeludo, irmão, porra. Nossa, véi, 200 conto. Ah, tudo bem, serve duas pessoas, mesmo assim fica 100 reais por pessoa, cara. 100 reais por pessoa pra comer num lugar com morango e cabelo. E depois levar para a cozinha todas as comandas juntas, de uma só vez. Você segura as comandas? É? Tá segurando as comandas? Não, tô segurando não, porque chegou a hora, põe na porta. Tira uma mesa, entrega a mesa. Porque tem que não... Dá pra o garçom entregar, mas não pode pegar três comandas de uma vez só. Como que a cozinha vai conseguir? Oliveira, oi, ele tira uma comanda, entrega a comanda. Tira uma comanda, entrega a comanda. Esse é o grande problema que tem na casa. Bota o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco. Ô, Juan, as comandas, né, filho? Se não chegar as comandas. A cozinha, o status sai. Por favor, manda. Já vou, já vai. Quando, finalmente, Juan libera as comandas para a cozinha, Léo não consegue entender o que está escrito. Só isso aqui, ó. Olha o do Juan aqui. Olha a minha nossa. Vai, vamos ver o que tem, meu velho. Pergunta até com o Juan. Pergunta que letra que é isso aqui, que eu não sou a dovinho, ó, não, vai. Pô, o cara deixa aqui só isso, quer ver isso aí? Já era, cara? Isso é a mesa 11. Rafa. Mano, eu ia ser esse garçom, velho. Apesar que quando eu era criança, eu já trabalhei de garçom, mano. Eu não era muito ruim. Eu fazia tudo certinho, mas não tinha esse bagulho de comanda, não. É porque eu também trabalhei de garçom de Iker Messi, velho. Aí era fichinha escrito pizza folhada. Eu ia lá e pegava pizza também, não tinha como errar, né? Deve direito, o cara só escreva para mim, diga uns pontos e já era. Começa 18, eu tenho. Pronto. Uma parrillada e um purê. Tengo um combo 2, uma tira de assado e uma torteja. Dá para entender uma coisa aqui? Uma tira de assado e uma torteja. Cadê a... Nossa, velho, pera aí. Não dá não, velho. Volta aqui. Puta que pariu. Caralho, parece hierógrafos. Caralho, português não, velho. O ué é completamente perdido. Depois do controle, o pior é que tem ninguém para controlar o serviço. É tudo da errada. Eu não estou muito preocupado. Escuchame, cadê a linguiça, a morcilla? Manda a morcilla. Leva, entregue, entregue a morcilla, a linguiça, uma leva, por favor. Deve essa p***. Vaza daqui, ó. Vaza daqui. Me sacienta, quero. Tudo, aprenda a escrever primeiro. Aprenda a escrever primeiro. Escuchame uma coisa, sempre media panqueca. Está na minha bolsa. Cabeça. A pessoa é foda. Eu vou sério. Não tem nada na mesa, a primeira mesa chegou. Não, não, não. Querem comer tudo. Não, não. Querem comer tudo. Ela é treta, parece uns minions brigando. Dá para entender nada. Eu tenho um pão de picanha pronto, Léo. Põe as carnes, Oliveira. Põe as carnes, põe as carnes. A picanha é um pouco mais. Põe as carnes, mais. Põe as carnes. Põe as carnes. Levanta a greia, Oliveira. Levanta a greia. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Uma faca desse tamanho, Rodriguinho. Olha, ele aqui, ó. Levanta. Isso aí dá uma merda, gente. Escapa, escapa a ponta. Isso aí vira outro episódio. Enquanto a cozinha está um verdadeiro caos, os clientes ficam esperando alguma carne sair da churrasqueira. Mano, posso falar um bagulho? Eu acho que a Band segurou no convidar os personagens, não, os NPC aqui, os pessoas, sabe por quê? É restaurante argentino, mano. Qualquer pratinha, 200 conto. Carne é caro, velho. Tipo assim, uma noite aí deve custar uns... Pô, enchei isso tudo de mesa? R$8.000, R$7.000 de carne. Não, porque cada um vai pedindo um prato, vai pedindo, vai pedindo. Quando você vê, vai pedindo, vai pedindo. Olha, esse nome é horrível. A gente fez os pedidos, os deles já chegaram, né? Os nossos ainda não. Vai comer, eles vão ficar esperando. Vocês pediram isso, né? Cadê o cordeiro, Oliveira? Quem manda, manda tudo. Mandou a tira, os caras comiam. Agora já está reclamando lá na mesa, ó. Ih, foram embora. Oliveira, Oliveira, tem uma... Não tem nada mais triste para um cozinheiro do que um cliente ir embora e o cozinheiro não ter comido ele. Será que foi embora? Levantou que foi embora? Foi embora. Cadê o Juan? Abou comigo. Juan, eu não sei cadê o Juan. O Juan, sei aqui. Foi embora porque não saiu o carrê, não comiam, eles levaram a meia parte. Porque entregaram a mitad da comanda. Não saiu todos juntos, o carrê, a tira de assado, como deveríamos saber. Você cancelou o carrê, se avisou lá para não ter assado? Agora cancelou esse carrê, Oliveira. A galera ainda saiu sem pagar, né? Isso aí que ia me deixar mais puto, pô. Nós saiu do prejuízo aqui, galera. Busca o cliente para pelo menos passar o cartão do que comeu, pô. Esse aqui. A carne é do que gosta. É? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Voltando no salão. Essa carne grande qualidade. Voltando no salão. Desse jeito. Mas se voltou, que tem um problema. Nunca deixe ninguém. Numa mesa aqui, deixa essa carne. Na mesa. Talvez está sem apetite, né? Porque a carne é de qualidade. O cara entra aqui. Sem apetite, não está nem pagando para comer. Está ligado que o pessoal não paga, né, galera? O pessoal quer convidar para esse programa aqui, tudo safado. Inclusive, próxima temporada, pessoal da Band, se quiser. Eu sou gordinho. Eu gosto de comer. Se quiser me convidar, apesar que eu não quero não. Não, não. Esqueci já. Esqueci que tem rato. Nossa, o fogão que limpa com vassoura. Eu não quero não. Mudei de ideia. Não esqueci disso aí. O que você vai fazer ali? Agora é preciso para funcionário comer no final, porque... A carne e comida no meio? 70 pão para funcionar mesmo, parabéns. Mas eu não pôr. Mas aí, as que ninguém comprou. Nossa, mas 70... É, isso aí ficou descrepante. 70 real de carne. Não, mas meus parabéns. Meus parabéns. Eu queria trabalhar aí. Não pode jogar no lixo. Não dá risada. Porque é péssimo. Isso aí é a pior coisa que você pode falar. Você está quebrando sua empresa sozinho. Depende de você. Eu disse que ninguém obedece. Ninguém te obedece. A frustração do chefe é grande. Fiquei muito decepcionado por tudo que aconteceu aqui. Realmente, eu não imaginava que ia ser tão difícil. Viver em boa gente sem comer, ponto errado. Você não marca os pontos, ele sai o ponto errado. Tudo muito sujo, sem uniforme. Gente, queria trazer uma crítica social. Você gosta do BTS porque eles são muito talentosos ou porque eles são lindos? Se esses fossem o BTS, como você agiria? Você tem 30 segundos para escrever uma resposta. Tchau, tudo bom. Pode deixar. Valeu, Jax. Boa noite. Obrigado. Climão chato. Climão chato. Ainda sem saber se o La Cabanha tem jeito, Jacan volta ao restaurante para uma conversa séria com os donos. Agora é a hora que bota o pingo no zi. Eu vou te falar que eu ouvi ontem a situação, a emergência total. A parte operacional está no UTI. Bem crítica. Está tudo meio perdido. Você não tem controle nenhum. Você está passando as limites do stress, gente. Ninguém consegue trabalhar bem nesse jeito. Oliveira, você é o patrão, eu sou o dono. Sim. Você não é o cadastro churrasqueira. É o seu negócio. É o seu negócio. Eu faço isso há 15 anos. Tudo bem, eu me perdi. Fiquei perdido. Fiquei sob pressão. Mas agora eu te dou um conselho, então. Se ache. Eu não estou te falar muito hoje, não, gente. Eu estou curto e grosso. Uma pergunta para você. O que você acha que eu fiz errado ontem? Não deveria entrar na churrasqueira? Na hora. Porque se eu falo deixa, eu vou pegar todo lugar. Ah, eu queria não. Eu não queria pegar ele. Você não consegue fazer um salão, não consegue fazer churrasqueira. Ele é um pouco fofo. Essa é a vantagem dele estar aí. Ele é um personagem fofo do episódio. Fiquei um momento que passei mal. Ixi. Tomei pressão. Eu simplesmente não queria mostrar. Muito calor, muita tensão. Quantos anos você tem? Eu sei, estou acostumbrado. Talvez esse calor não foi tão repentino que não estava. O calor foi tão repentino que eu subi por meu corpo. Quando o bicho estava enrolado com Maria Joaquim. Quando olhei para ela, falei. Maria, por que está rindo assim? Ela falou. Não sei falar espanhol com português, né, velho? Na verdade, toda a enrolação e as desculpas de Juan servem para esconder o real problema dele. A bebida. Pelo caralho, trouxe assunto sério. Eu sabia que estava com uma carinha de que tinha bebido uma pituzinha, não parece? Um corotinho. Eu saí de cá estressado e descontava na bebida. Eu me tomava até praticamente 10, 12 cerveças. Bajava a média garrafa de cachaça. E agora não, agora não aguanto nada. Você está bem hoje? Quem vai ficar ou quem vai ficar? Eu queria perguntar se você está bêbado hoje. Não, eu estou bem. Você vai trabalhar direto? Eu vou trabalhar, sim. Direitinha? Direitinha, eu vou trabalhar hoje. Porque hoje vai ter muito trabalho. Graças a Deus. Não é brincadeira, não. Não, não, eu estou brincando. Bebida é foda. Eu vou botar todo mundo no lugar dele. Mano, para poder, bebida é uma das piores drogas que tem, sabia? Hoje vai dar um desafio novo para você. Oh, vai trazer um pratinho para motivacional. Eu vou pegar uma maçã. Um pouquinho de manteiga. Ah, por enquanto é gostoso. Um pouquinho de açúcar. Aqui. Um pouquinho de caminhadilete franca. Pimenta. 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 Já não tem. Aqui eu já paro a receita, eu já tenho que trocar. Fazer agora o que eu vou fazer? O estrogonófico, o creme de leite, o que eu faço com aquela panela? O que é o prato que é? Olha lá, gente, a linguiça de sangue. Você que está falando que tem com nojo, você já botou outra igual na boca. Não vou mentir para você, não. Mas tipo assim, velho. Esse aqui eu acho muito nojento, gente. Eu não sei nem como que é dentro. É enchida de sangue mesmo, será? Esse aqui, a Argentina adora a França, né? Eu vou tirar... Nossa, velho, que nojo, gente. Nossa, velho, parece uma bosta, velho. Já? Nossa, que nojo, velho. Como que eu... Que nojo, cara. Como que eu come esse bagulho, mano? Parece um troço de cocô, cara. Que nojo, velho. Um pouquinho de manteiga dentro do frigideiro. Não como nem o frigideiro. Vou pegar o frigideiro aqui e vou botar o meu morcigador. Nossa, ficou lindo. Eu adoro o brownie, Jacquin. Olha, a apresentação aqui, olha, juro por Deus. Eu não saberia distinguir se é um pedaço do carvão ou se é o prato. Vamos. Esse é o cara que ele julga um monte de gente no Masterchef e fala Não entendi por que você botou essa florzinha aqui em cima. Vai comer a florzinha? Não vai comer. Você bota a florzinha no seu... Acabou. Você consegue... Tem gente que não sabe disfarçar, eu acho feio, velho. Eu acho que pelo menos o semblante. O semblante a gente tem que... Porra, não pode deixar a energia contaminar. Se você me posiciona a cama, é um de tudo. E se o presente que tem agora pra você, é você experimentar isso. Vai representar uma oportunidade, hein, galera? Ó, pega a receita, quem perdeu, que agora é o momento. Anota aí, gente. Agora é hora de colocar tudo o que o chefe ensinou em prática. Tá tudo organizado? Tá tudo. Se eu parei nele ali, parecendo um filtro do Snapchat, olha. Olha. Olá, boa tarde. São dois lugares. Chegando o pessoal novo. Quatro lugares. Vamos rápido, gente. Tá chegando o cliente. Aqui é uma vantagem. Já tem garçom agora. Pra você dar uma olhada. Com licença. Obrigada. Pra você dar uma olhada, tá bom? Legal. Cuidado, tá queimando o lado, hein. Tá queimando. É manteiga que você botou. Cuidado, mano. Ó. Toma azul. Vai sair bastante isso aqui. Parece que eu... Você falou que os clientes não vão querer? Eu falei que eu não voto. Agora, se o cliente gosta, é outra coisa. Aí, quem manda o cliente. Toma esse lápis. E se a cozinha está difícil, no salão, Oliveira também erra. E fica completamente perdido com mais clientes chegando. Olá, campeão. Desculpa. A gente chamou algumas vezes. Vamos lá. A gente chamou vocês cinco vezes já, viu? Desculpa. Olha o climão, velho. Olha o climão. Eu já falei isso pra garçom também. Falei, ó, irmão, você tá me ignorando porque eu sou feio, pô? Olha aí, eu tô aqui faz tempo, aqui, abanando o braço, aqui, ó. Parece que eu tô na montanha-russa do Roupihara passando mal. Puxa vida, viu? Tá sendo grito, né? Pois é, quantas vezes eu já te chamei? Pois é, umas 40 vezes, viu? Limão. Limão. Com a desorganização no salão e os problemas na cozinha, quem sofre são os clientes que começam a reclamar. A morcina tá queimada e tá morma. Tá fria e tostada, né? Então tá, vamos lá falar com o pessoal, tá bom? Vou trocar esses pratos aí. Aqui pra mim, por exemplo, eu sou meio daltônico. Eu acho que, tipo assim, esse prato aí eu não entendi qual que é o ponto dele. É mais rosado? Ou ele é pra ele ficar mais marronzinho? Eu não sei, eu nunca fiz a morcina. Ô, Juan, a mesa 119 tá falando que tá queimada e fria por dentro. Já lhe dou em outro. Agora, você experimentou hoje, tava gostando de queimado? Agora não vai queimar, não tava que eu tô queimado aqui. Tava ou tava? Não tava, não. Ligou fogo ou não tem fogo aí embaixo? Não tem nada. O cara não ligou o fogo, velho? Esse é o seu fogo? É... Não tem fogo. Tava só o isqueirinho pra acender o derby do Paraguai. Tava só um foguinho sutil, foguinho bonitinho. Olha aqui. É por isso que eu não fazia, né, velho? Ela tá bêbado, gente. Tá bêbado, tadinho. Manda aí pra outra, então. Eba pra cliente aí, pronto. Qual que é a mesa? Fala qual que é a mesa. A mesa que vinha de volta, não me falou o garçom. Não, tem que saber a mesa. Por que não sabe qual que é a mesa? Eu sei, não. Eu sei o garçom, querido. Eu sou cozinheiro. Não percebi que... É aquilo que eu falei. O cachorro, quando é muito maltratado, tem hora que ele morde um estranho. E às vezes é só uma criança que tá fazendo um carinho. Isso aí é o efeito da psicologia. Se tiver algum estudante, entre em contato com a gente pra... É... É... Pra gente ver se tá quente agora, gente. Por favor. Poxa, aqui. É, desculpa. Deixa eu trocar o prato de vocês. Vê se minha linguiça tá quente, meu parceiro. E nesta disputa absurda, para saber quem trabalha pior, a tensão só aumenta. Continua frio. De novo? Pô, mas você quer uma linguiça pelando, então, meu parceiro. Acabou de sair da frigideira. O que você quer? Você quer queimar a boca com a linguiça? Maravilha. Dá isso aqui pra mim. Ô, Juan. O que que tá acontecendo, hein, Juan? Fria de novo na mesa. A morselha tá fria. O que tem? A gente tá reclamando. Segura bem que eu levo a morselha pra mesa. E ligue, ó. Levando outro prato. Só entregue esse aqui. Vê se tá melhor. Não se ligue nada. Tá fria. Tá fria? Tá fria, tá fria. O que que eu tô fazendo aí? Bota tudo dentro. Bota tudo. Comenta, hein, não. Cara, tu faz isso. Juan está muito desatento na cozinha. Esse arroz, pega aí pra gente, manda aí, por favor. Não, agora não. É? Agora não. Coloca uma panela com alho aí pra esquentar. Essa... Ai, filho de Deus, aqui, ó. Cara, ele tá lentinho mesmo. O cara tá acendendo fósforo, velho. Ele tá... O Windows 98 tá lento, velho. Tem que formatar esse homem aí, velho. Juan, o que que acontece com você? É, ô. É? Nada. Onde é que vai... Vai ser crio, vai botar de novo. Juan? Você quer que eu bote de novo, hein? Juan? Vem com a cachorra. Não, fala aí. Você quer que eu bote de novo, hein? E manda no meu cachorra que venga a buscá-la. Mas você quer que manda para o salão parando no mesa? Ele tá reclamando. Mano? Que mesa vai? É. Fala comanda. Ele aqui apertando o bagulho. Fala comanda, ele. Não sei, só manda. Manda pra alguém. Alguém vai querer isso aí. Só manda. Esse prato é típico. Alguém vai gostar. Você quer que me salvá? Tava reclamando. Mas você não sabe querer comanda. Eu esqueci, tava reclamando. E você que vai gostar aqui na sua mão? Eu não sei se não. Nunca se eu acerte cozinheiro, tá me ouvindo? Se eu acerte tudo o que você quiser. Mas cozinheiro, esquece. Como Oliveira conhece Juan há muito tempo, não foi difícil perceber o real problema do amigo. Hora a hora, se não é o Bruninho Holmes. Conheço o Juan por 18 anos, então eu já conheço todas as artimanhas dele. Eu percebi que ele não tava em dias normais. E eu comecei a observar se ele tinha bebido. Eu entrei na copa e percebi que ele pegou uma xícara de café, encheu ela de vinho e tomou. Só que ele deixou a xícara em cima da bancada. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Isso aí, duas, três vezes que ele deve ter ido no banheiro, já foi três xícarinhas. Vamos lá, tu vai de acordo com essa cozinha ou não vai de acordo não? Eu tô com várias vezes atrasado no salão. Já percebi que tu andou até bebendo, mano. Ele virou igual um milho. Falei, mano, ele vira um pokémon quando ele tá bêbado, velho. Eu tô enrolado. Bebado, pá. Tu andou bebendo, isso aqui não é café. Isso não é café. É café isso. E para piorar a tensão, chegam dois especialistas em carnes que Jacquin convidou para avaliar o La Cabanhas. Esses homens aí devem matar porco no soco, sabia? É boi no chute. Tem cara de fazendeiros, né? Que tem boi mesmo. Que tem boi de verdade. Cara, ele parece o Rick de The Walking Dead, não parece? Cara, que maluco bonito da p***, velho. Olha, o nosso carro-chefe é bíblio de churice. Sim? E uma provoleta também. A provoleta a gente quer ela bem consistente e torradinha por baixo, tá bom? Irmão, não tá conseguindo nem trazer quente. Você quer me pedir essa especificação técnica, igual a CPU de computador? Já na entrada, uma provoleta obriga os convidados a fazerem suas primeiras críticas. Tefumada. Tefumada e o sabor fica... Algo mais? Muito presente, né? Oliveira. Oi? Tá mastigando pra caramba, não gostaram não, gente. Tão criticando, tão mastigando muito. O que é de provolone? Acho que ele tem um gosto, o que você falou, muito defumado, né? Foi. E talvez como sugestão também, na hora de apresentar, tem uma combuquinha... É uma combuquinha mais nova, né? Uma de que de preferência compõe esse ano, né? Essa cambuca aqui, gente. Isso aqui foi achado no Egito, né? Vamos arrumar, vamos arrumar. Olha pra ele daqui, Juan. Como é que liga? Essa provoleta. Vamos arrumar isso aí, pô. Essa provoleta já leva com um rasqueiro, pelo tudo. Tá cheia de água. Essa é pra mim? A carne chegou, a minha apresentação. Cordeiro e bife de chorizo. Pô, o cordeiro tá bonito, viu? Eu queria provar esse cordeiro, viu, galera? O bife de chorizo veio solto, né? Parece que escorregou, caiu ali, ficou, né? O pessoal derrubou, ele ficou ali e serviu. Puta que pariu. Olha o plástico Y. Isso pedido. Então pode ser que eu gostei mal passado, vem passado e o ponto da carne é bem errado. Nossa, eu quero provar cordeiro, velho. Tá morno. Isso aí. O ponto tá legal, mas tá morno. Tá fente. Desculpa. Eu pedi esse aqui pra outra, que ele tá frio. Tá frio? Aqui também. Esse tá frio. Daniel, tem uma salada sua aqui, Daniel. Aqui, ó. Tá frio isso aqui, ó. Daquela mesa ali. Senhores. Ah, nesse caso, só dá uma passadinha na chapa, né? Nada a ver mandar outro, né? Com tudo dando errado, está difícil para Oliveira acreditar que seus problemas têm solução. O teu pedido não foi tirado ainda? Não, não foi tirado ainda. Então, por favor. Nossa, não foi ela que chamou ele oito vezes? Mano, esse cara é ruim na cozinha. O cara é ruim no salão. O cara é ruim como chefe. O cara é horrível em tudo, velho. Olha, olha o negócio. Ajuda um pouco aqui. Olha, olha aqui, vem aqui. Olha aí, o Angry Bird ali, ó. Chegou agora e já tá aqui, ó. Só na manobra do carro. Esse menino é bom, viu? Ô, Daniel. Ô, Oliveira. O Angry Bird tá dando a vida, filho. Carne dentro do seu sabão. Meu Deus, um pedaço de carne. Jesus Cristo. Gente, por que que tem um pedaço de carne ali, gente? Por que que tem um filé mignon ali no meio da pia? Olha pra isso. Não, não, não. Por favor. Mano, é a carne inteira, velho. Como é que tu sabe da cozinha? Como é que tu pode acontecer? É o senhor do lado fazendo o p***. Pô, tá fazendo o quê? Olhando pro tempo, mano? Você não quer... Tira a mão daí, ô, seu bêbado. Você vai botar essa p*** na chapa junto com aquela vassoura. Tira da mão dele, gente. Como os pratos não saem, Oliveira resolve pressionar os cozinheiros. Por esse meio da mesa 112, manda pra mim, por favor. Da mesa 112 e da mesa... O que é isso? Esse é o carrega de sobrão. Esse é o carrega de sobrão. A galera já esqueceu tudo, irmão. Eu não acei a carreira da mesa 112. Uma mesa aí, ó. Eu não acei a carreira da mesa 112. Dois, duas mesas aí. Ô, Léo, por favor, Léo, por favor, Léo. Pega de placa. Cheguei, dei as costas pra ele. Deixei ele falando sozinho. Isso é o que eu quero fazer. Dá as costas. Todo mundo c***. Se fosse um tempo da sexta série... O caos toma conta do Lacabanha e a paciência de Jacquin chega ao limite. Ô, ô, tire-se um pouco. Não vai aguentar nada. Ô, senhor, beba. É? Você tá bebendo? Eu bebeu antes. O cara tá transtornado. Tô vendo. Com a pressão, tu vai tomando um pouquinho. Desculpia, primeiro era o calor. Não é pouco. Mas também eu sou humano, caralho, p***. Puta pressão aqui, você p***. Trazendo prato novo, p***, cheio de clientes. Fiquei nervoso, velho. Fiquei nervoso. Fiquei dar um gole. Você bebe, enche a cara, não faz seu trabalho, xinga os outros, traga seu melhor. Você não pode ser um safado, você não faz c*** nenhum, velho. Ficou aqui baixado. Não é para tratar-me dessa maneira. Como que? Não tem direito a tratar-me dessa maneira. Como que? Não tem direito a ser uma pessoa... Como que? Vixe, o bêbado entrou no modo de restauramento dele. Eu também sou ser humano, porra. Vou desconsiderar pra caralho. Olha o bagulho de coça. É o modo ataque do bêbado, velho. Não me trata dessa maneira. Eu trato porque você merece. Não pode tomar porque o senhor merece. Percebendo a grande confusão na cozinha, alguns clientes desistem de seus pratos e vão embora. Mais gente não come de graça, ué. Bora. Eu fiz de tudo pra tentar tirar o prato delas a tempo. Cheguei na cozinha, cobrei, cobrei. Espero que elas possam voltar e que eu possa dar um atendimento melhor no futuro. Pô, Léo, o que ele levantou foi embora, Léo. Eu falei, tira uma carne dessa que tá na grelha. Tira uma carne não, tu falou, bota a meia. Eu falei, bota a meia. Eu falei, tira a minha carne, ela que tá pra sair na grelha. Aí vai pra que a grelha tá indo embora, pô. Mas se não dá, pô. O La Cabanha passa por uma caprichada reforma. Pessoal limpando a granja, a grelha. Gente do céu, peraí, rapidinho, né? Não sou nenhum crítico de moda. Não sou nenhum crítico de moda, inclusive deve ser os piores. Mas o rapaz tá igual o Chapolin ali. Que sapato é aquele, mano? Meu pai amado, olha aquilo ali. Parece aqueles tênis de ciclista não ser atropelado na estrada, né? Caralho, vermelhão fortão, velho. Combina com a beiradinha da bermuda. Essa é a cara do novo cabana? É a cara da cabana nova, velho. É o novo cabana. Caralho. Ô, 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 ô. Caralho. Gastamos o orçamento inteiro na fachada aqui já, tá? Olha lá, mano, era tipo assim, casinha abandonada, barzinha de esquina. Olha isso. Apesar que dá uma vontade de arrumar um emendo no pneu, não dá? Dá uma vontadezinha de emendar um pneu, não dá? Não sei por quê. Essa cor me remeteu o pneu. Parece que um posto de gasolina. Deu, troa. Vamos entrar. Licença. Tô louco, já ficou um round. A hora cê que apareceu na cabalha, né? Mas o incidente tem mais de intimidado. Tirou as toras, velho. Mas o antes assim é foda, né? O antes pegando a cadeira fechada que não dá pra entender nada. Nossa, Demidia, esse cinegrafista, gente. Que take horroroso, gente. Meu sobrinho Pietro fazia um take melhor. A gente tirou muito as quatro, tava meio poruído. A gente deixou que ele represente mais... Antes aqui dá pra ver mais a bela. Mano, horrível, velho. Puta que pariu. Os caras não sabem filmar, velho. É Kardec, como é que é? Kardec, sim. Antes... Deixou a camisa da Argentina. Mano, dentro não mudou. Mas não precisava mudar também. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá tudo bem. A cozinha já limpou toda essa cozinha. Foi tudo limpa. Tem tábola nova, tem faca nova. A balança agora, ó. Aparador, agora é o aparador. Focou fogo. É que é caro reformar uma cozinha, galera. Mas não limpou muito não, porque tem uma sujeira aqui. Eu já peguei a sujeira aqui no aparelho. Tem panela. Gostou das panelas? Ah, legal. Isso aqui é caro. Isso aqui é legal, porque isso aqui é caro pra caramba. Olha aqui. Ó, fogãozão. Fogando fogãozão bom. Fogão agora. Mas agora... É mesmo fogão, velho. Botou duas fritadelas do Bob Esponja, que deve ser caro isso aqui também. Nesse episódio aqui foi um episódio mais, tipo assim... Um episódio um pouquinho mais, mais faxina, né? Isso aqui é o caro de pô novo. Ele é muito menor. Vai baixar esse custo no seu restaurante. São as porções mais individuais. É uma sugestão que eu fiz pra vocês. As entradas, tem essa salada com tomate, com parmito, um pouquinho de cebola, uma salada. A mão de gaminho de mostarda. Isso aqui parece com essa p***, esse toleto de merda, hein? O couvert. Vinegrette, manteiga, pó. Caralho, tipo na época de Cristo, né? Tá pobrinho. Diff de onde? Diff de lixo. Hum, esse tá bonito. Nossa senhora, moleque. Olha isso aqui. Vai tomando, Camila Loury. Assado de tiro. Picanha. Picanha. Cordeiro. Cordeiro. É um frango. Franguinho. Se quer experimentar, fica à vontade. Essa é a minha parte favorita, viu, gente? A parte de provar. Eu gostaria de estar ali nesse momento. Eu tô na brisa de comer esse cordeiro aí agora, velho. Achei muito interessante. Eu nunca comi cordeiro. Amanhã, vou começar um serviço novo, com um restaurante completamente novo, e com essa grande novidade, esse cardápio. Tudo mundo pronto? Tá pronto, senhor. Sim, chamamos a abrir. La Cabana Nova. Meus parabéns. Eu sou muito orgulhoso de participar dessa história com vocês. Chegou a hora do La Cabana colocar em prática tudo o que aprendeu nos últimos dias. Eu estou confiante. E servir o verdadeiro churrasco. Mentira, gente, não tô. Acho que esse aqui é o episódio que eu menos tô confiante. Acho que vai dar tudo errado, sendo bem sincero. Tudo bem? Boa noite, quer perguntar? Boa noite. Boa noite, quer dizer? Bonito, uniforme, arrumado. Eu não trouxe minha doma. Eu não trouxe meu uniforme de chefe. O de cozinheiro. Eu tenho certeza que não precisa de mim. Eu tenho certeza que não vou precisar entrar na cozinha. Ô, Glória. Eu vou só olhar. Se tem uma coisa que eu acho que está de fora do padrão novo, eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o lugar, patroa. Eu gostei da roupinha. Eu gostei da estreia. Começa a 25. Uma morcinha. São duas morcinhas. Baco, duas morcinhas. Me confundiu. Batata ruim que purê da maco. Vale a cuidar dos clientes. Juan está empenhado em mudar, mas os primeiros erros começam a surgir. No ano passado, uma. Ele não botou bem passado o ponto, não botou nada, hein? Não, pedi uma pergunta para ele. Fala para ele. Juan, por favor. Fala aí. O ponto, o ponto. É? O ponto. Mano, não posso falar um bagulho? Se o Juan estiver caindo de bêbado, eles não assumem isso. Sabe por quê? Porque é o final do episódio. Não pode ficar até ruim. Então não importa. Às vezes o Juan vai estar cabaleando de bêbado. Eles não assumem isso. Ele só fala que foi um dia ruim. Porque senão, né? Fica chatão também, né? Mas acho que não está não. Ele parece que está bem, não parece? O restaurante está cheio. E não sai nenhuma entrada. Nada. Já começa a ser muito bagunçado aqui. Isso é cozininho, gente. Mano, eu posso falar uma coisa para vocês sobre esse bagulho de ponto. Eu nunca tinha comido carne pontos diferentes. Porque eu nunca... Tipo assim, quando eu ia num restaurante, quando eu era criança, uma vez ou outra com a minha mãe. A gente ia num restaurante do barzinho. Aí o cara não perguntava nada. Só trazia o filé de franga parmegiana que nós pedíamos sempre. Ali na frente do mercadão, minha mãe sempre passava ali azeite e nós comíamos. Então, tipo, nós nunca pedíamos ponto das coisas. Eu descobri esse bagulho de ponto, tipo assim, sei lá, há poucos anos atrás. Uma churra bem passada e uma morcina, tá, Léo? E quatro horas. Olha um legume no vapor. Um bife ancho. Minha... Nossa senhora do céu. 23, Léo. Tem minha picanha, Léo. Tem uma picanha aqui. Tá. Tá. De só um segundo nenhum, a mesa de vocês já está saindo, tá bem? Ô, Léo. Por favor, Léo. Preta atenção, Léo. Ó, eu estou com a mesa 23 aqui. Eu preciso saber se está o dia mais rápido possível, Léo. Por favor, solte pra mim. Não posso passar vergonha novamente, por favor. Olha o cordeirinho. Nossa, aquilo ali passou agora, pareceu um sorvete com creme por cima, nós, de vontade de sobremesa. Estava tudo pronto pra dar certo. Estava tudo preparado. Mas ainda não está no 100%, gente. Como é que... Eu não sei, eu não sei. Acho que eu vou precisar entrar nessa cozinha. Não tem jeito. É o takezinho que nós precisamos, Jacão. Chega, dá uma linguiçada na cara do Juan. Fala, Juan, pelo amor de Deus, dá uma chorizada nele. Ó, olha aqui. Se eu sujo o meu terno, você vai lavar ela no outro santo. Ó, manteiga e coelho. Não uma colher. Pronto. Pode mandar? Como foi? Pode mandar. E os especialistas em... Voltou horrível do The Walking Dead. Mano, mas eu acho que agora vai ser uma experiência diferente. O cardápio está mudado, tem opções novas. Carnes, Alan e Mancuso voltam ao La Cabanha para experimentar o novo menu. Tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Como vai? Tudo bom? Vai ser um belo novamente. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Vamos na mesa, se dá uma solta, é outra mesa. Ok. Eles querem tirar a má impressão da última visita. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Muito bem, você? Tudo maravilha. É bom ver vocês novamente. É um novo, bonito. Não gosto de palmito não, viu, galera? Desculpa aí que não gosto de palmito. Pior que o dia que eu provei, eu gostei. Por que eu estou falando que eu não gosto, velho? Eu não entendi mais nada, pô. Chegou, hein? Muito bom. O ponto que a gente pediu, pediu um ponto para mal, então a carne veio no ponto que a gente pediu, coisa que o outro dia... Essa carne está bonita, hein, moleque? Nossa Senhora. A carne está saborosa, o bife ancho está realmente bom. Está muito boa também. Estão boas, são bem temperadas, no ponto certo, crocantes também. Você nota um capricho maior na preparação do prato, na apresentação. Realmente, você nota que teve uma mudança. Como? Primeiro elogio da noite. Primeiro elogio da noite, fiquei super satisfeito. O tempero muito bom, bem saboroso. A carne também. O ponto está ótimo, bem gostosa. Gente, parabéns pra vocês aí, ó. O pessoal está elogio da comida, viu? Ó, vamos emprego, vamos emprego. Eu quero melhorar mais ainda. Isso aqui não é meu... Mas você vai chegar lá. Vamos lá. Por hoje. Vamos. Você tem que ser lidado. Vamos sim. É um pouquinho mais gostado, mas vocês estão no caminho certo, tem umas reportagens, tem que ser nervoso. Só está faltando mais que no salário. Parabéns. O que eu achei que ia tirar, eu também tiro, o pimentão não como. Nada a ver comer pimentão. Vai jantar? Depois eu sempre eu como uma coisa. Porque temos um caseiro. Pode eu beber uma coisa, vou comemorar depois, vamos beber uma coisa. Maravilha. Mas depois do trabalho, só beber. Olha o Juan vindo de cantinho, o Juan com a tacinha de chá aqui, ó. O Juan virando a canequinha de sá. Esse episódio serviu para conscientizar nosso amigo Juan. O serviço termina bem, com a equipe feliz por finalmente ter trabalhado em harmonia. Oliveira, sou muito orgulhoso de você. Eu também estou muito orgulhoso de você. Estou muito feliz de ver que funcionou bem. Não foi 100%. O Juan está assim, jogadinho. O Juan está sempre gotadinho. Mas é quase lá. Em poucos dias que a gente está junto, realmente é um sucesso, é 100%. Você tem tudo para ser feliz, tem tudo para ter um sucesso, para voltar a esse sucesso que já tinha. Sim. Meus parabéns. Meus parabéns para acabar no novo. Quem diria que teria um no final feliz? Felicidade. Sucesso. Seja dedicado a partir de hoje, 100%. Tchau, gente. Muito obrigado por tudo. Parabéns. Obrigado. Temos juntos. Depois de cinco dias que eu passei... A gente terminou de noite a gravação, viu? Estava escuro já. O trabalho, eu vi tudo. Cheguei aqui, estava completamente desorganizado. O restaurante já tinha sucesso. Estava completamente fora do controle. Ninguém me dava nada. Estava meio perdido. Sujo. Uma bagunça total. E hoje, eu espero que eles vão continuar no caminho certo. Porque se ele era, ele pode abaixar de novo. Agora tem tudo para subir. É isso. Mas ele pode aplicar. Ele deve aplicar o que a gente ensinou. Nossa, eu senti que esse conceito foi pessoal. Vejo que eu estava inseguro. Se daí foi na cabeça, viu? Uma salva de paus. Calma, deixa eu ver se está aberto ainda. Lacabana. Está aberto ainda? Lacabana. Deixa eu ver. Não tem, gente. Lacabana não aparece mesmo. Tem um Lacabana aqui. Avenida Omercino. Delivery. What's up? Ih, não é em São Paulo, não. DDD 88. Fudeu, gente. E aqui já, né? Acho que está fechado, gente. Ou mudou de nome. Acho que mudou de nome. Mudou de dono, não sei. Mas não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. E assistir os outros vídeos de pesadelo que a gente tem aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever porque é muito importante para a gente saber que você está gostando do vídeo e você receber os próximos vídeos de pesadelo. Beijão para você. Tchau. É nóis. Valeu.